Música Fala galera do Youtube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V O vídeo de hoje vai ser bem legal galera, vai ser Homem-Aranha vs Os Motoqueiros Coloridos Vai ser Homem-Aranha Colorido vs Os Motoqueiros Coloridos Aqui eles vão precisar fazer a corrida de 100 metros galera, na ponte de vidro Isso mesmo, coloquei ali várias coisas pra dar choque neles Já vai começar aqui, então vamos ver quem que vai ganhar Já tá todo mundo preparado um do lado do outro, já começou galera Começou, o Homem-Aranha Vermelho já ficou pra trás, caiu ali Opa, já tomou vários choques ali O Homem-Aranha Amarelo continua na frente, agora sim ele tomou um choque, ficou pra trás, calma Mesmo assim, ah não Homem-Aranha Rosa passou o Homem-Aranha Amarelo galera Lá no cantinho tá vindo o Motoqueiro Homem-Aranha Rosa botou uma distância enorme Eita, tomou um choque agora, voltou pra trás ali com tudo Homem-Aranha Amarelo conseguiu passar ele galera Conseguiu passar, já tá chegando aqui no final Beleza, Homem-Aranha Amarelo chegou em primeiro Motoqueiro Rosa em segundo E o Homem-Aranha Rosa em terceiro galera Essa disputa foi frenética Todo mundo correndo com tudo O resto tá vindo ali no finalzinho agora Então galera, esse foi o vídeo, a nossa corrida de hoje aqui no 100 metros na ponte de vidro com choque Vou trazer outras corridas pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Valeu, se você não for inscrito já se inscreve aí no canal Muito obrigado, fica com Deus Fui